É isso mesmo, o Jeep deve ser a maior presença no campeonato, porque tem o DJ também, né? Ah, foi o jogo mais comum. A gente adora o CP, o Binder, um e outro, o jogo foi fácil, passou o resto, ele demora pra levantar, não boostou. Ah, counter e o próprio counter teve o combo. É tipo, auto sabotagem. Primeiro áudio com isso. É, mas isso ele sempre usava o 16 de counterpoint, né? Se apertou o botão, estava sem esperar a cara. É que o golpe é bom pra cortar bolos, vale a pena. Porque a gente vai, né? Depois a gente tirou os cordas, né? Então, o golpe, o papelil, é tudo isso. É bom que isso sabe, depois do papelil, tem que fugir do Jeep, né? É, eu ia falar que é sempre muito chato só te tocar no corner, tem que saber fazer umas coisas muito específicas pra sair. Mas o Jeep, pelo jeito... Mas o Jeep, pelo jeito, só teleporta e tá indo pra fora. É, e ele custou um pouquinho de 3-frame também. Nessa Blade, tá? Buscou o burst até o final. É. Isso gosta também muito de peitar burst. Me chamou ele de sommelier de burst. Toda vez você bursta de um jeito meio esquisito, ele vai falar pra você. Vou ficar avaliando o burst de galera. Troca de char. Ele vai trocar pro Zato, olha lá mano. Maior presença. Aprendiz do Nick aqui. Nossa, na cor Eclipse ainda. Tô louco. Na War Room. Falou, pois já tá usando a estratégia. É a estratégia aí. Estratégia avançada. Usando camuflagem. Zato Eclipse e Now War Room, vamos ver. Caramba. Tá baixo ainda. Ainda mais próximo do Nick. Falar mais alto então. É. 6P. Opa, não conseguiu o Edge. O Winx falou que não gosta de enfrentar Zato. Porque ele falou que é muito chato. Eu não sei o que ele quer dizer com o Winx. Ah. Ai. Vai atacar pra todo mundo, né? Burst. Burst. Pô, acho que o Winx provavelmente vai parar de tentar burst agora. Porque as vezes ele não conseguiu. Não conseguiu o Grow. Nossa. Fafnir. Fafnir, Fafnir. É. Ó, abriu o round e ninguém bateu. Fafnir. Vá ao Arun vai de real. Ah. Apareceu o Stylos de Mode ali, o Stylos de Mode que faz o som. Fafnir. Fafnir, Fafnir. Fafnir. Fafnir, Fafnir. Não conseguiu confirmar. Fafnir ainda. Faltou um jump D. Ó, o GG tem atentado e a goitada não. Eu não sei. Fafnir não. Fafnir não. E esse pão vai matar se ele não gostar. Vai. Já era. 2-0 com isso. Isso leva. Isso continua. A gente tá fazendo... Que hora dele? Esse é o nosso próximo. Opa, então. Fomos informados que o torneio, na verdade, tá melhor de 5. Porque... Já estamos no final. Top 8, praticamente. Infelizmente, muita gente no Gol de Vim, né? É, teve bastante inscritos que não apareceu, também. Daquiroou. 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 Nossa, certo. Não pegou longe. Sim. E Bringer. Compisação, né? Tão. 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 Mauaru. 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 O Kaique tá meio com dificuldade de controlar o Edgar ali. O Edgar tá... O Edgar tá com vida própria. É, eu entendo isso. É, eu entendo isso. Deve ser fácil pra iniciar. Ai. 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 E esse talvez seja como da morte de novo. Não, ai. Isso encurtou. Acho que o dive não ia pegar. Ai. É, era na zoom pra trair o tempo tá funcionando. Ressando com dia. É, sim. Não tem muito que começar a influir com úteis. Eu nem sei porque a porra. Ele dá boa como da Booz. Amor, 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 amores e quando eu vou te falar eu tenho EXifa. Agora ele vai ficar triste que ele gastou o burst Ele vai comentar depois que o burst não foi na hora séria Não foi, tá triste, ele corre Deu ficar 2F, olha a área, não pra x Olha a chance, a perdição White Hell, White Hell Quero pra trás conservar um ponto Por isso pra se virar bem no ponto em White Hell, acho que ele não vai levar a toa Aham Olha lá Ah, o Borner, não teve vento aéreo Trou, matou Agora sim Vamos para a próxima luta que eu não sei quem vai ser É, inimigo do crime contra Fabio Orochi O... O... Orochi Pai agora Calcula É Não, mas eles... Eles caírem lá no lado oposto da Bracket Tá Você vai se arrepender de quando ele virar do boné? Ele deixa pra virar o boné quando... Quando tiver no momento mais crítico que vai ser na Losers É o Desperation Move É Quem vai ficar querendo? Não sei Quem vai ficar�elo Era da forra Ele vai fugir até Know Noco Então Guaj fundamental Não sei Inimigo do crime O jogador mais novo de São Paulo ali, ele apareceu faz pouco tempo. O Giovanni vai jogar ou não? É, o Fabio contra o Nimiou. Ele tá jogando de Elfelt, eu não vi muito ele jogando ainda, parece que tá prendendo um pouco ainda. O Fabio eu já joguei contra ele muito tempo atrás, ele jogava de meio. Eu acho que ele ainda joga de meio, os caras estão pescando. Tudo bem, né? Eu jogava de meio, ele sabia jogar bem. Conheci o jogo. Vamos ver se ele tá jogando ainda. Ah, o Naruto tem que acompanhar essa partida. E é o discípulo dele aí jogando, agora que ele quer jogar de Injur, tem que deixar o legado pra alguém. Tem algumas gentes, algumas Elfeltz por aí, aparecendo. Inmigo modelos. Ó, de acordo com os caras do Rio, todo mundo no Rio tem o Elfeltz de moço, né? É. Famoso jogador de Dizzy. Yoshi, por exemplo, eu não vi a Dizzy dele, só vi o Elfeltz. É, assim, o Giovanni e o Gigi. Ah, tô dando oito, sei lá. E aí, daí? Tudo bom? A gente reclama dos botões check, que demoram meia hora e colocam configuração de controle na tela. Os caras levam meia hora pra conferir o controle na tela também. Aí fica complicado. É, lembrando que o Ruh falou que não gosta dessa partida. Pois é. Nem me lembro exatamente o que é, acho que era por causa da Sniper, né? Quando a... Quando Elfeltz tirava a Sniper, o Ruh ficava perdido. Porque ela consegue cortar todos os golfinhos com a Sniper. Bem fácil. E tinha a Shotgun, né? É, tinha. Ainda tem um pedaço da Shotgun. Que? Vermelho, vermelho. Maravilha. Hora do Rush. Sempre. Hora do Rush brasileiro. Aí ó, não vai ser meia. Ah, o pote vermelho ainda. Vixe. Cor do Fabio. E do poedão. De todos os potes. O pessoal reclamou bastante do potenquim assim, mas eu acho que ele é um visual contra Elfeltz. Contra Elfeltz? É, eu vou ser muito bem nessa match, porque eu nunca assisto muito. É tipo, uma das coisas mais chatas do Elfeltz, ela ficar controlando o neutro com o morango, né? Isso contra o potenquim, ela não pode fazer isso. Ah, é, porque ele pode dar o pteleco. Mas tipo, não é por isso que vai ter vantagem de botar o Dimas. Ele tem dificuldade de lidar com o outro no bem. É, ele pode ficar de boas, né? E jogar o morango de volta. O chato de Elfeltz geralmente é que você não pode ficar no seu campo, por causa que ela vai tacar o morango em você. Ela tacou o morango em você, você perdeu o neutro. Tá pra mim, tá pra mim. É, ele não tá deixando o jogo ficar muito no neutro, né? É, vão pra cima. Morango. Esse S2H. Esse S2H é a direção. Esse S2H. Opa. É uma puxada meio estranha do morango no corner ali, que ele acabou sendo punido por isso. O S2H também tem tudo. Tá passando. Mais uma puxada, hein? Se o Sorosha tivesse... Ah, ele falou que ele sabia que ia usar o command throw da 7-Gun. Ele veio com o player de Elfeltz e me tirou ele. É, tô tudo desonesto. Foi bem forte esse primeiro round, primeiro aluno. Eu acho que ele vai trocar de charme, vai voltar pra meia. Não? Não? Tô louco. Tô louco. Tô louco. Tô louco. Com certeza. É, o Kai pode ser mais natural. É, o Kai pode ser mais natural. A Metal Hauer. Tem um pouco. Aí, ó. Morango aí, ó. Tem que ter dash pra trás com o morango. O famoso ganheio mesmo. Tô louco. Tô louco. Tô louco. Tô louco. Tô louco. Tô louco. Aquilo poderia ter sido um bom pão, mas ele não conseguiu confirmar. Tô louco. 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 Nossa, o Morango foi pro outro lado. Tô louco. Foi a coisa que isso mostra? Tô louco. Tô louco. Ei, Kiragana. Pryza versus. 9H. 9H. 11H. 25D. Ele vem todo no Free Play. Ah, tá passando um dash aí. 2H, 2H. 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 Ah, fica na alternativa de flow. Morango, S. Da H. 2B, 3S. E, pois... Saiu fora ali. Fui da oceano. Pegou o grigo e não conseguiu o pote multora. Tomei. Joga morango. Aí em 30. Jogou morango pra segurar o espaço ali na frente. Puxou o snide. Tope. Ah. Não sumiu. 2B. Braille. Ahí-oh. Aí ó, vai matar, 2-0, fangão, sangue nos olhos, se cudei deu certo. Continua de Kaique, sem mais Mindgames no character select. A gente tá recuando no morango, olha lá, o Neutron vira tudo dela. Rebateu o morango no vinho de feio, achei bem interessante. De novo, e o morango salvou ele agora. Acabou sendo um pouco lento pro Jorge, achei que ele conseguiu sair. Pouco de Scramble no canto. Ai! Já colou, já bateu. Se filmou, tá um pergunto. Esse S2H2D tá indo longe, hein? Tô mais cuidado quando lembrou o reversal. Ia ter um bala, mas acabou sem coqueiro, hein? O champanhe que todo mundo fala que mudou e tá pegando igual. É, o famoso champanhe nerfado. A gente foi botar uma hurtbox ali na cabeça dela e ficou bonito mesmo. Pra frente. Shotgun. Torch. A gente tinha que gastar o burst porque eu ia morrer ali. É, porque a Shotgun não machuca mais tanto quanto já machucou. SSH. Vitor Trunks. Frile last spell. Nauta Jarrar. Isso foi 3 a 0. 3 a 0. Estou bem, hein? Estou bem, né? Ele anda animado com o guild. Estou falando ouvi-lo, falo bastante com a gente. Vai aparecer, não vai aparecer, não vai? No Real, apareçam vocês também. É o... Raziel. Raziel. Ah, então é Raziel contra eu, então. Ó o Makino em stream ali, ó, desgraçado. Ó o Makino, Makino, você pegou o maior bracket boa, Makino. Você podia... É, quer entrar online aí, Makino, jogar no torneio? Eu vou ali jogar contra o Raziel e deixar o Nick sozinho. Perdi o parceiro. É... Já sim, Dan. É o 1.04. Pra maioria dos personagens não vai fazer diferença, exceto pro Blitz no ar lá, que aumentou os frames pra pegar. Mas... Bom, se alguém for jogar de Disney, vai fazer diferença. E aí, Giovanni? E aí, coleguinha? Nós vamos jogar, hein? E eu contra você? Eu não quero. Eu não quero jogar contra você. É, muitos requisitos. É, porque assim, a última vez que o Nick veio pra Curitiba ele me deu 50 a 0, então eu não quero jogar... Eu não quero jogar com você. Você vai jogar no random? Eu não tenho outro char. Eu tenho um sol que eu uso no online, assim, pra machar. E aí... E aquele pote? O pote é só... Só... Eu queria jogar com ele, mas não consigo. Faltou. Faltou. Maquino não pode... Porra, Maquino. Fez falta, fez falta. E aí, quem... Deixa eu ver. Leo versus Han? O que você acha dessa match, Nick? Como é que é? Leo e... Han? Cara, é meio complicado dizer. O... A Han Lethal consegue evitar o Leo de chegar perto. Né? Mas eu acho que o Leo tem uma facilidade grande nessa partida aí. Porque ele é muito agressivo. E... Eu não sei como é que o Raziel tá jogando, né? Que ele tem dedicado mais no Street 5. Ele é fácil. É. Mas... Ele tem como se dar bem se ele jogar mais agressivo. O Chuchu gosta bastante de pular. Se ele tiver em dia com os anti-aéreo aí. É. Tipo... Metade da partida você vai ver o Chuchu no ar. Olha lá. O Leo não precisa respeitar muito a Lethal. Então... O Chuchu não gosta disso. Esse combo tem um reset, né? É agora. Esse é o combo do reset. O que a Han faz normalmente? Vem pro Command Grab? Não. É... Muitas opções. Ela tem muitas opções. Na verdade, esse jogo, gente... Todo mundo é pelão. E... Dane-se, né? Exatamente. É tipo... Qualquer personagem, se você der a oportunidade, ele pode acabar com você no... Virar uma partida, assim, do zero. Então... Independente do personagem, você vai ter que tomar cuidado, que... É fácil tomar uns comeback aí e ficar triste. O Leo é interessante que ele dá muito dano e aguenta muita porrada, né? É, ele aguenta bastante. Ele... Tem um Redutor igual do Slayer, se não me engano, de cabeça, assim. E... O dano dele é... Mede um pouquinho pra cima, assim. Porque como ele pressiona... Nossa! Defendeu. Como ele pressiona bastante, é comum a... A Risk ali estar acima do normal e você tomar tipo... 50% por nada. Explosado, explosado. Fez o resetinho do Amor ali? É. Nossa! Fez o cross ali? Não conseguiu confirmar? Essa é a parte que os... Que quem joga contra o Leo odeia, né? Porque o Leo fica... Batendo em você pra lá e pra cá. Aí... Fica perdido lá e toma tudo. Boa magia. Chuchu vai confirmar? Será que... Se ele der o super, mata? Não. Ai! Nossa, o Raziel arriscou ali. E... Nossa, cara! Cara, ele podia ter cortado aquele super ali. Podia. Ele podia cortar antes do último hit. Ou podia, pelo menos, ter defendido com FD pra não morrer. Lembrando que o Raziel, ele tá arriscando bastante esses cross. O Chuchu tem que ficar ligeiro. Se bem que o Chuchu fica mais no ar, né? Com a Han. Coverhead agora vai confirmar. Infinito. Vai levar. Não conseguiu. Fez o setup correto ali? Foi. Foi correto. Só que ele atrasou um pouco, acho que por causa do Shoryuken e do Leo. Lembrando que o Leo é o único personagem que tem auto-correct nesse jogo, né? Porque é baixo cima, né? A Jack-O também tem. Tem? É só segurar pra baixo e baixar. É. Ela é mais fácil ainda, né? Tentou o reset ali. Não deu certo. Burstou. Tentando manter o Leo longe. Óbvio, né? O Leo que tem um... Ai! Belo grab. Quanto tá? 1x0? 1x0. É, Chuchu acho que... Eu acho que o Chuchu tá mais preparado nessa match, assim. Vamos dizer que o Haziel enfrentando a Han. É, o... O Chuchu joga bastante com o Toshi, né? Então enfrentar a Leo, pelo menos, ele sabe. Se ele consegue fazer é outra história, né? Mas... Ele sabe o que tem que fazer. Principalmente na parte do setup ali no canto, pra não ficar levando o Shoryuken e perder o corner à toa. Entendi. A pressão agora da... Do Chuchu. O Haziel agora com dificuldade de sair do canto. Provavelmente vai vir o resetinho. Foi pro dano. Não quis nem saber. Enchei um Burst, basicamente. Nossa! Perfa! Primeiro perfinha do dia. Nossa! O Chuchu agora, acho que tá se controlando mais. Tá... Demorou aí pra começar, mas... Ai! Lembrando que o primeiro, quando você tá com o life cheio, o dano que você toma num combo é maior, né, Nick? É... Que depois que você começa a ter menos da metade da vida, os golpes começam a dar menos dano em você, né? Então... Se você tomar o primeiro combo levar 50%, o segundo, assim, é capaz de ter uns 30, 25. Bem, agora o Chuchu agora com uma vantagem enorme de life. O Haziel tem o Burst. O Chuchu Burstou. Lembrando que aquele short da Han, quando ela fica verdinha, é o short invencível, né? É... Na verdade, ele não é invencível, mas ele ativa mais rápido, né? Perdão, perdão, perdão. Desculpe, Anubis. Dá um pouquinho mais de dano, mas eu não vejo que faz diferença, assim. E dois a zero. Ele... Tem um pouquinho mais de block stun também. Fica menos negativo, é mais difícil punir, mas... Os dois dá pra punir ou um block e é meio triste. E tá. Não dá pra dar. Vamos lá, né? Agora é match point para o nosso querido amigo Chuchu. Nossa, conseguiu confirmar bem ali. Nossa, isso vai dar um dano legal. Nossa, como um enche barra, velho. Meu Deus do céu, resetou. Foi pro super, não quis nem saber. Quis garantir dano. Encheu o burst. Muitos hits. Pensei que ele ia tentar um comando de greve. Outro perfa? Meu Deus do céu. Ai, aí machuca o coleguinha. É... Jogando no corner, é... Acontece essas coisas, velho. Lembrando que se você tá assistindo o GG e você não está entendendo nada, todos os personagens desse jogo eles têm vortex. Você fica preso no meio da sequência e o jogo é muito livre pra você inventar setup, inventar combo. Eu acredito que puxando sardinha pro GG, eu que jogo Street e tô jogando GG. Cara, pra mim é o melhor jogo de luta da atualidade. É muito completo, online top, tudo é top no jogo. Eu sou suspeito pra falar, então é melhor não falar nada. Ó, Xuxu. Você sabe de uma de troco? Não, overhead. Não, acho que ele tá com medo do Shoryu aqui do Leo. E ó que o Raziel não tá arriscando nada, né, cara? Ele tá jogando mais no chão. Eu dava umas farofadas se fosse ele ali de Leo ali porque... Vamo lá? O Raziel não tá acostumado com a espada. É, provavelmente não conhece a match. E leva. Leva. Avança no torneio Xuxu. O Raziel agora vai pra Losers. Próxima luta é... Agora a próxima luta é Copini versus... Será que o Vini tá aí? Ele tá, velho. Ele tá, velho. Mais um Leo. O Copini tem um Leo legal aqui de Curitiba. Ele não tem muita gente pra jogar contra, mas... Voltei. E aí, como foi a partida? Foi de boa. No começo eu tava tentando simplificar o jogo um pouco. Eu sabia que o Raziel não tava jogando muito. Só que eu tava errando as coisas mais simples. Aí depois eu voltei a jogar meio normal. É que o Leo é muito perigoso. Mesmo que a pessoa não tenha jogando muito, se eu tomar uns negócios errados já era. Você agradece a vitória pro Toshi? De jeito nenhum, nunca. Pro Toshi eu nunca vou agradecer nada. Beleza. Cadê o Toshi assistindo stream? Não, nem deve estar. É só... O cara... O cara assiste... 500 vídeos. Mil postes de Twitter por dia. Deve estar jogando online. Você entrar aí deve estar lá. Agora... O Toshi eu não tenho ninguém que eu vou pegar. Ah, eu vou pegar quem ganhar essa luta. Eu vou ter que jogar contra o El... Nossa. Se o Copini ganhar... É isso não. Ah, não. Galera, Marvel tá rolando em outro canal. Vai começar às 15 horas. Vai começar na Liga Jeb. Eu vou disponibilizar aí o link. Mas de Marvel é num canal Side. Beleza? Em 15 horas vai passar coffee aqui. Eu já tava quase achando que ia ser Mirror de Lela. Mas parece só tristeza. Tá no training, né? É, é. Esperando o Vini ainda. Tchau, tchau! Vamos! Tchau, tchau! E aí Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Você não tentou nenhum Garou SP no Léo? Não, eu não tentei. Quer dizer, eu fiz um sim, é que ele tomou a espada. Mas em geral eu tava só tentando terminar o colo, né? Tentando com o Balmaster do Sul pra ficar aqui, safe tudo. É, agora tem o valor. Em geral eu tentei jogar safe só. A música do Raven é sim muito boa, mas eu já ouvi ela tanto. Mas quando eu jogo offline com o Tocha ele coloca ela sempre. Eu não aguento mais ouvir. Eles colocam sempre as músicas de voz, eles gostam de colocar. Vou pegar a verdade. Nada aqui. Por enquanto. O Vini não tá ali. Vini dá um assist. É, eu acho que o Vini que tem aí que não está por aí. Talvez isso vire um W.O. Já tem aqui que jogar contra outro L. Vini. Vini. Vini, Vini! Vini. 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 Parabéns. Parabéns pro Copini, pra estar debaido. Tinha emocionante pro Copini. Vini... Vini não está por aqui. Só o padrão te mandando oi. Ai, Fennel! 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 Fennel brincar... O que o SaGoy vai colocar em praça? Caramba! O cara sobe. Triste, triste... Nem fudendo. Ih, mano, é da IK. É, o Vini tava... tava olhando ali, ali viu o Copini fazendo os corros no treino. Falei, vixi, não vou jogar com isso não. Eu? É, o Nick agora. Ah, não. Passar. É, agora é o Fabiano casual. Não, 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 não. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Será que você vai valendo? A pergunta é de sempre, é o botão check ou é a partida? É o botão check. Tchau, tchau. 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 De novo, o mesmo movimento, que o Giovanni não tá com muita vontade de defender, mas tinha ela. Colocou ele na pressão do Ed, que uma hora deu de novo, jogou pro canto e matou. Já começando... Ah, achei que tinha perdido o Ed ali. Colocou de novo, na gaiolinha do Ed, o Giovanni sempre morreu com vontade de defender e vai tirar ela. Tá até confundindo o link um pouco, porque o Ed está acertando e está esperando por outras coisas. Tá vendo? Ele tentou usar o Super de OTG, eu acho que ele errou o time. Quando eu vou ver, Ed, pressãozinha, só... Toquinho, Ed, Toquinho, Ed, até acertar o TRO. Terceira luta. Agora o Nick começando a rod, batendo, ele não tava fazendo isso, né? Primeira vez. Tocando o Ed, pressão, mesma pressão de sempre. Colocando o Double Overhead. Toquinho Ed, Toquinho Ed. Ele não tá partindo muito pro Cmd Tron. Vamos ver se ele vai fazer isso. Não, achar que ele podia ter feito com o Garou Super ali. Mas ele não costuma decidir muito por isso. Tomar no Beiru de Cmd Tron ali, boa, a pessoa doer muito. Eu acho que o Chip tava muito no alto e o Nick não conseguiu matar. RC Air Grave. Sem chance. Se você acertou um RC naquela altura ali, com a pessoa no ar, você vai conseguir o Grave. Aquele Scramble ali no combo, acabou tirando o Shift do campo, não entendi muito bem como. Acertou o Overhead. Vamos ver se ele acerta com o direito Ó, o Nick só pisa o trevo, velho O cara falando que não sabe mais jogar Vai levar o round Muito bom, muito bom O Nick com certeza mudou Para a posição bem mais agressiva Ele está sentindo mais seguro atacando O chip, travando o chip na defesa Do que deixando o chip se mexer Talvez isso leve a morte Ah, ele ia Que Que homem desonesto Tentando ir cá Bem feito para ele por não ter conseguido Que que é isso, que vergonha O cara não está nem na casa dele O cara está em Curitiba Não sei se você já viu a pessoa tentar Daí cá no organizador do torneio Que absurdo Que absurdo Eu estou indignado Só eu mesmo O jogador de exato é isso aí, gente Ah, é você? Ah, é você mesmo Ah, é você mesmo Mas Líder e isso Cuidado Cuidado aí, salinha Eu preciso de comer Deu fome Deu fome do nada Chuchu me abandonando Ah Então, né, pandão Nem era o IK Eu fui dar blitz E bater um IK Tipo Não sei explicar, cara Só aceito Mas foi legal Consegui dar o airthrow No 6K Eu falei já Para o pandão Que eu não tento Mais IK Porque a minha chance De errar é 110% Um blitz charge, filho Eu juro Eu estava longe ainda Para poder dar o IK O cara tinha vida ainda É Agora Isso e líder Sim versus Sol Eu vou errar Eu vou errar o input E você sabe muito bem disso Eu Não tento essas coisas Partida dos dois caras de fora Isso vem do Rio Grande do Sul O líder vem do Rio E aí O que é isso? Não é um snowball? Vamos lá começar a partida Insu vs Leader, depois do botão check deles, é claro. Esse acho que vai ser uma partida legal, o líder eu ainda acho que ele tem dificuldade em se acostumar com as mecânicas do sim, ele deixa o menino passar fome, e o Insu, ele gosta de jogar técnico assim né, ele usa bastante 6p pra cortar seus poke e burst baits. Ele é um cara que joga assim bem by the book mesmo, eu acho isso legal, vamos lá, o líder começa recuando, o big driver, o big driver nerfado aí do 1.03, 1.04 né, sim ficou um ano parado. Por enquanto o líder tá se virando bem, mas a comida tá acabando, foi parar no corner contra o sol, ai tomou encounter, jump D, jump D, jump D, K, D, D, dropou o com porque não saiu o dash ali no pulo. 6p, confirmou bem, terminou com muito estranho, ah, burst bait do Insu, claro, pra finir, fecha o round. A Jack é forte, é bem difícil aproveitar o potencial dela assim, mas é um personagem que começou assim, ninguém dando muito valor e agora com os setups e com o jeito de jogar que desenvolveram pra ela, ela tá bem forte. E enquanto eu falava, o líder já perdeu mais de meio life, só em poke ali, nenhum combo forte, caiu no corner, gunflame, gunflame, hum, Shoryuken ali não deu certo, D, 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 Bokenic Viper, Oki, gunflame, gunflame, o Insu tava abusando bastante de dois gunflame pra evitar o Shoryuken. 1x0, 1x0, Winso. O, a Jack O até no último patch ai, ela, ficou mais difícil ainda por causa do pull down agora que tem pra invocar as casinhas. Dano K H D D Fafnir 6P 2H D Kodakerou 6P Point Revolver Ok Gunflame Gunflame Agora com LRC Perdeu o corner Líder forçou aí a sair no Big Driver Defendeu bem 5D Mas uns 5H low Muito estranho Deitou o burst de novo Mas com essa diferença aí é difícil Eu queria burstar Gunflame Gunflame O Sim pode cortar esse Gunflame Gunflame Com Big Driver eu acho Mas Não sei Volt Kden Não saiu o dash ali do Líder Boa Deixou o Sol sair do corner Não conseguiu punir o Kodakerou E o Gunflame fechou o round Um round a 0 por isso Ele abre o round do Fafnir Tá mais agressivo agora Avança nos dash curtos ali Muito certo Volkanik É um dano normal 40% a partir de um confirm assim É normal O Tremon apareceu Infelizmente Ele anda mais animado agora Com o Blast Blue Central Fiction Mas um dia a gente arrasta ele de volta pro Guilty Pode deixar O Neutro aí agora tá mais Estranho O Líder não tá mais conseguindo usar os Big Drive Só porque eu falei Ah podia ter beitado o Burst Big Driver por dentro do Gunflame Esperto Viu que acabou a comida Gastou RC Vantagem do sim Pulando muito Bom 6P Não confirmou Gunflame Correu Tentou o Troll Mas Líder pra dar Troll Curti Se chegou perto Ele gosta já de tá machando esse Troll Terceiro round Sol ganha no Neutro 2D Gunflame Esperou a reação do sim Mas não reagiu ao Big Driver Big Driver ali naquele caso Tem que ser no Stunt Air Dash Ou no Grand Viper Hum Errou o Jump D SH Não quis gastar barra Como Tá longe do canto O Líder tá usando o Benzvik Driver Não tá WIFando Porque Nessa versão agora 1.03 1.04 Se eu WIFar É fácil Punir o sim Ah Só porque eu falo Ele me dá um carregado A toa lá Ainda bem que Deu medo O Líder tá com o Burst O Winso vai ficar esperto Antes daí Ah Ai Punição Não Se fosse um 6P ali Dava pra ter Feito um combo Hum Ah Fez o Burst Bait Tomou o Burst Muito bom Carregou um Blitz Gunflame Dash Não Fafnir Fafnir 2-0 o Winso Líder com dificuldade De manter o Sol De longe Normalmente ele vai Querer usar o 2S O Fire Slash Ou o Big Driver Pra não deixar o Sol Chegar correndo Tipo agora Assim Pular com o sim É meio difícil A menos que você esteja Avançando Você pular no neutro Você fica um pouco Na desvantagem Contra o Sol Porque O Sol tem 6K Ou 5K De antiaéreo O Jump S Ah Gunflame Não Airthrow Gunflame Não foi 2G Agora 5H Carregou Se não tivesse carregado Big Driver Teria funcionado Ai Confirmou no 5K Confirmar no Close Slash Ali Ia dar Combo de Shoryuken Foda Fodaqueirou Tentou sair do Corner Levou um 6P Não confirmou O 5D No Bunch Revolver Tentou o Counter Hit Pro Gunflame 5H Speak Driver Whiffado É meio perigoso Gastou o Knockdown Pra comer 6P Passou no vento O líder gosta De usar esse 5H Eu acho ele Meio perigoso Ele é um bom Antiaéreo Assim Na verdade 5D defendido JPH Trocou de lado JMP Deu Ifo Tá uma festa no ar Gastou RC Pra não ser punido Bom Cudaqueirou Combo Tentou aproveitar o Burst Líder não Bursta Líder virou aberto Também agora Do Best 6P Do Ins Big Driver Bom Full Best Ai Tem Barra Volt Que Den Ele não acompanhou Volt Que Den Ah Ins Tentou pular É Sim Vai ser tudo FT3 É Infelizmente O Quantidade De De player Não foi Muito grande Assim Então O pessoal decidiu Fazer FT3 Ai Pois é A briga Tá bem no ar Sendo que Eu acho que esses dois Shards Brigam melhor no chão Mas O Líder tá usando bem O Jump S Então tem que ficar quieto Dessas horas Deitou o Troll Líder já gastou o Burst Se ele enrolar a partida Ele consegue ter um Burst Ainda pro final do round Dependendo do que ele levar Do Sol Claro 6P Confirmou bem Air Combo Ah Faltou do 6H Caiu no Corner Pressão do Sol Saiu no Big Driver Big Driver É uma boa saída ali Porque o Sol Corta o Gun Flame Do Sol Dependendo da situação Corta o Bunch Revolver Também Meio arriscado Puniu a comida Gun Flame Gun Flame Esperou Ah lá Big Driver Volt que dêem de novo Do outro lado da tela Agora Acompanhou certinho Burst Ah Abreitou o Burst Pode custar o round Nossa Caramba Achei que ele não ia punir Fiquei com medo agora 2x1 Eventualmente Deve sair uma versão Steam Igual foi pro Sain Mas Eu não sei se eles tem alguma coisa com a Sony Porque todas as versões agora só tem saído no PS4 PS3, PS4 Mas Vamos ver aí Também espero que tenha uma versão Steam aí Pra o pessoal poder aproveitar Bom Confirme Jogou pro Corner Ai Não defendeu Isso na verdade do Insul É meio perigoso Bom Air Throne 2S que não é louco Mais estranho que pareça Jump D Jump D Esse como é mais chato do que parece Acertar o teste de Jump D ali Bom Isso Acertou bem Ai Saiu vermelho ainda Confundiu ele Ele corrigiu no Test Command Throne Tanto faz Fafnir The Flame 6P 2H Jump D Kudakero Round pro Insul Match Point Ah Não Não tinha ninguém jogando Jack O Sim A gente tava só comentando dela aqui Infelizmente Eu acho ele aqui Onshar legal Kudakero O Insul tá esperando Numa distância ali Um pouquinho fora Pra ver a reação do Do líder Mas o líder tá usando Big Driver Que tá pegando Naquela distância Vocês pegam o Flame Jogou de volta No Corner Ah lá Agora o Insul resolveu Aproximar 2H Defendeu bem o Overhead O Overhead é difícil de ver Realmente O pessoal toma pelo menos uma vez Ai Burst Agora é tudo ou nada pro líder Tem 50 de barra Comida Ai Tentou um troll Não conseguiu GFD GFD Fafnir Não tem barra Dá pra sobreviver Fafnir Viber Dash command troll é Pra acabar mesmo 3-1 pro Insul Sim é versão 1.04 Que saiu ontem O pessoal Já atualizou tudo aqui Mas como 1.04 Teve poucas mudanças Assim Tirando a Dizzy E os detalhes De alguns personagens Talvez assim No Universal A A maior mudança Seja o Blitz no ar Próxima partida Vai ser Coreanês E Inimigo do Crime É Os caras pararam pra comprar música Importante Uma boa pelo menos, por favor A gente tá entrando no consenso Ah, Big Blast Sonic, obrigado Street, vai ser aqui Street Ah, é, o Street 5 vai ser amanhã Mas vai ser nesse mesmo stream E aí Líder, como foi a partida? Ah, foi meio ruim, né? Pelo menos não deu pra ganhar uma do Insta aí Mas não foi o ideal Tem sol lá no Rio? Tem um Vim Vim Alice Ah, é verdade É o único sol que tem lá Tundere fica falando que não gosta de Xard e depois joga Mas eu acho que ele aposentou, porque ele não tem jogado não Vai jogar Blast Blue, Volken High Volken High lá com o lobo ou sem lobo, eu não sei Depende da versão, né? Tem versão que ele usa lobo, tem versão que ele não usa É, se tivesse mais tempo dava pra mostrar o Digital Figure Mode, que é engraçado Mas aí teria que comprar as coisinhas lá também Pescar as coisinhas Vamos lá, é o Felt e Faust Já que o Maquino não veio também, né? Podia ter dois Faust aqui, sabe? Ia ser o Mirror de Faust na primeira partida O Maquino, só decepção, né? Chamaram ele aqui, cadê a Maquino? Pô, não veio Tem mais forte que cê lá Tem mais forte que cê lá Tem mais forte que cê, né? vorne da pantalåtida Então vamos tirar Jordan Tem mais forte queriança É o Felt versus Faust Faust não gosta muito dessa partida Porque o Felt tem os copy low profile lá, que passa o Fire Slash, passa 5K, passa o P, ele vai ter que usar bastante 2P, 2S, às vezes 2K, se ele se sentir, se ele se sentir gorajoso, 2H. Os caras deixam a apresentação rolar aí, porque, né, anime. E ainda tem também a Sniper, né, da Elphids, que de vez em quando, quando no Zoning do Faust, ele não tem muito o que fazer não, só choga, né. É, o Air Dash do Faust é muito lento, é fácil acompanhar na Sniper. Pô, Naruto, que chute do Ragnar. Boa pressão, SH, Braidal, gastou a barra, Super Pulo, no Faust é meio estranho esse combo. Opa, puniu bem, ai, tomou o Champanhe, Champanhe teoricamente nerfado. Tronco o Corner, joga item, 2P, 2S, soltem, ganhou em Malway, não foi punido, levou troll, faltou o Dash, S, 2H, 2D, Braidal, K, S, primeiro round, inimigo do crime. Vou confirmar aqui o horário do Coff. Ah lá, Sniper. Ah, o bichinho chegando. Boa. O que a gente falou, né, o Fonet Knight era ali, tipo, pra... Ah, coitado. Aham, valeu. Opa, falhou o combo ali, 2D, Jump Cancel, eu acho que era o Air Dash, por isso que ele se perdeu. Ai, foge. Jogou morango, S, 2H, 2D. Aê, boa. Ah, eu acho que o 2P pegava, mas não sei se valia a pena também. Burst, não, sem Burst, 2D, Braidal, agarrou, muito bom. Eu achei que ele ia dar o 5D. Ué, desconectou o controle? Não, foi uma partida só. Ah, foi uma partida só. Um momento aí, galera, pra ver o problema no controle ali. E aí, galera, pra ver o problema, galera, pra ver o problema, galera. Vamos lá, segunda partida, tá 1x0 com o inimigo do crime, que é o Felt. O Felt vai abrir no backdash, pegou no fire slash, olha o explosão, quase, se adiantou pra soltar o item, pausa, voltamos a partida, opa, pacote, ah, burst, dust, muito bom, passou por dentro do S daí o Felt, opa, S, 2H, 2D, bridal, RC, ah, errou o pulo com o S, granada, nossa, deve ter agarrado ali, tava muito perto, ali eu não sei já, H, granada, 2H, 2D, só como agachado, super pulo, sniper, sniper, mais um, mais um, mais um, ah, é triste com o Felt nessas horas, eu entendo, normalmente ele tem que dar dash e parar, ou dar um super pulo, e fazer o Felt errar um tiro pelo menos, boa, puniu do 5D, defendeu bem, ó, puniu é um morango também, tá mais agressivo agora, ai, isso não comba não, uh, parou longe pra ser punido, hum, tentou confirmar no 5H, não deu, 2D, bridal, ai, era um troll, não saiu troll, hard slash, nossa, explodiu, ah, 2H, 2D, granada, foge, boa, 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 ah, pena que não conseguiu seguir, e aí, Kawa, boss, SH, jogou pro corner, granada por cima, apanhou, mas fugiu, não, 2P, S não tá combando, vai matar, matou, 2-0, inimigo do crime, ele pega o Felt roxa pra lembrar o Fang, abriu no 2H pra passar por baixo, coisas que Faust odeia, pra ir dar o Felt agarrado, 2D, granada, esperou o recover, 6H, ai, pegou o TG, hum, faltou confirmar no 5K ali, opa, confundiu tudo ali, bugou a mente, boa, isso não dá knockdown no Felt direito, é horrível, black hole, pacote, 6H, perdeu pro 2S, 5H confirmado, nerd combo, nossa, quase não deu tempo de jogar granada, acertou, nossa, é o que dói mais, matou, vamos lá, vamos ver se vai ter reação aí do Faust, partida jogada na partida passada aí, que ele jogou mais agressivo, tava dando certo, mas cair no canto contra o Felt é difícil, só aí se ela tiver a chance de puxar granada, ou a shotgun, né, a shotgun no canto, também é outro problema, ai, ah, 6H counter hit, dá pra confirmar melhor, hum, muito cedo, mal tirinho de 3 frames resolve, match point, inimigo do crime, 6H, sem cancel, SH 2D, joga SH 2D, boa, confirmou, na lata ali, ainda bem que Faust é grande, eita, é, ele foi na fé que ele ia defender a explosão, mas Faust levou, 2P, ae, 2S, não, não combou, pacote, ai, sniper, sniper, hum, era, ele tira o champanhe, mas naquele ângulo não sai, ah lá, agora foi, uh, achei que ele ia beitar, granada, sniper, ai, difícil pro Faust, pacote, boa, ai, errou o overhead, 2H pegou, não, Bridexpress, inimigo do crime leva, é, sim, ele usa outro nick ali, que eu não sei pronunciar, então, é inimigo mais fácil, aliás, ele tem um stick ali, Delfelt, muito louco, próximo, Chuchu e Copini, Chuchu vai enfrentar outro Léo, um letal versus Léo, Rural de Jove, Rurals, oce quatro20, muito louco, não, eita, O que é isso? Não Naruto, o Slippers não apareceu. Quem tá jogando no lugar dele é o Raziel, do Pathos. É, agora que você comentou, não tem nenhum Slayer. Talvez o do 9 tivesse a chance de vir, mas acho que ele não ia chegar em Curitiba a tempo. Só no Freeplay agora. Tem botão checks? O botão check do Chuchu é da Jump H, né? Vai Chuchu, dá chain nova aí. Tá atualizado esse? Acho que não, cara. Tá, tá, 1.04. Ninguém tem saudade daquilo. Tem jogado de Slayer? Tem. Ficar com o Baba 2 e a 70% do like Vamos lá, Chuchu pra variar no ar O tempo todo Jogando as espadinhas aí Aí Chuchu vai ficar jogando a espada Até ter a chance de aproximar, né O Copini tem jogado legal de Leo Ah Tem aproveitado bem o Supreme Trap do Leo Assim mesmo Não, era 6H Uma vantagem, né, toda dele Nossa Subiu na fé Nossa, começando a jump H 3K Levou DP É, naquele caso tinha que usar mesmo Porque o 3K não tinha como Chuchu jogou no corner Knockdown Ai Hum, pegou o ATG Outro DP Blitz, Blitz Sem charge Blitz sem charge, na verdade É melhor de usar Tentou deitar o burst Não foi Não deu muito certo Pulou pro agarrão Boa Cruzou Tá Muniatrou ali Tá, tá Não vai dar pra... Se jogar na parede dá Espada Não deu Não deu Faltou nada de... Realmente faltou da barra que ele gastou antes Tinha que ter agarrado Perigoso Nossa Não teve burst 1x0 Copini Sushu nem parou pra pensar, né Vamos direto Bom, Dauro Já fez gastar o burst Counter Como básico K Tentou deitar o burst PPP Ahn... Nossa, resetou no Dust Não era pra ser o reset Nossa Errou o tempo Ahn... Opa Ainda bem que tava longe Knockdown K Não, P Morito K K SSH Pelou pro chão Qual vai ser? K Copini aí Pressionando bem O Sushu tá com dificuldade aí De manter a partida Caiu no corner Levou o antitroll Tava andando pra frente O Sushu tá meio perdido agora Vamos ver se Tomou o DP Vamos pro corner de novo Tem burst Não gastou Já soltou o controle Pô, Chuchu Se não dá, hein? O Léo do Copini é muito agressivo Ele não usa tanto o Oksame Da magia com o HS, né? Não, ele usa mais o Brimhilde mesmo Que... É outro estilo de Léo também Funciona bem O Ju lembrou que existe o burst agora Ai, cortou Queria tentar resetar É meio arriscado pular Nesse Brimhilde aí Porque... O cara tem P antiaéreo Tem o H Que pega meia tela 2D Gastou o Project Gastou o Dead Angle Pra não tomar outro Léo agachou a espada H Acho que Nenhum dos dois esperava isso K, P Nó, boa Não deixou dar overhead Ó, Copini tá Mandando bem aí Match point pro Copini Farslast Dauro Verde Não combou O Chuchu tá me Perdido aí nos confirm Aí, agora sim PK K, P, PPP SS S, S, T SS Não deu O Wallstick Pro Knockdown Gastou o Dead Angle Usando as espadas Dauro Seco Corsou o Burst Fugiu do Throw bem Ai, cadê o Air Dash pro lado certo K, P, P Ah Overhead Não tem barra Vai ter que fazer mais um Oak Espada, Espada Espada O Chuchu recuperou um round Ainda tá numa situação difícil Mas Copini ainda não tem Burst S2H dói Warner S, H, Espada S, Espada 6K Resultado Já foi o Burst do Copini Projeto S2D S2D Dauro KP Falhou o PPP KPK S, Dauro PPP K É o Reset que não é Reset Nossa Olha o Chuchu Vai pegar em Chuchu Ah, bom Chuchu recuperando 2x1 Copini parou pra pensar um pouco O que que deu errado Vamos lá Quarta match Chuchu vs Copini Chuchu começa recuando Espadas Dauro É, o Dauro tá funcionando bem Ah No neutro Acho que ele percebeu isso Na rodada passada E vai tentar usar Mas Os pulos dele Tão Difícil E o Chuchu Não tá conseguindo defender O Greenhield Ai Escolhi a hora errada Ali pra apertar botão Se fosse depois do H Dá Ah Dá o Backdash no Dauro Hum Não Que aconteceu Nossa Pegou Muito torto Isso pulou fora Do Greenhield Boa Essa é a punição Básica contra o Leo Você dá IB No Ou no primeiro RECA Ou no 5H Antes do RECA E agarrar O que vier Porque senão Leo faz a festa Bom confirm No counter hit Seis contra a Troll KP S Dauro PPP SH S Espada Dust Qual vai ser o reset Nenhum Seria esperar Pra ver Se ele ia vir no DP Um Quase Funcionou Parry Parry mudou Nessa versão Tá mais usável Duas espadas Jump D KD PPP SH SH Espada 6K resetado H Jump D Confirmou Chuchu Resolveu acordar Na partida anterior Também Quando fazia Ele demora um pouco Assim Ai Tauro parou No H Boa TK KP PPP S Dust Direto Qual vai ser o setaco Super ou no armas Tego reset DPD KP PPP SS TK Ai Nossa Tá difícil Tá quase no stun Provavelmente Copini Saiu do corner Vai usar o CZ Provavelmente Cruzou Chuchu mais paciente Agora pra defender o Brinhilde Jogou no corner Gastou toda a barra Na pressão Vai doer Gastou Tento que gastar o burst Jump S Não conseguiu Antiaérico Ai Passou reto SH 2x2 Recuperação do Chuchu Desiste Pegou o copini Vamos lá Última partida Tauro já começou bem ali Jump D Jump H Aliás Desculpa PK PK KP Dash PPP Jogou pro corner Espada Não Chuchu Ele beita uma E toma todas as outras Depois Bom Confirme Falta o air dash Ficou pini no corner Com as espadas Tentou sair Não conseguiu GFD TPP K SH GFD K FD TPP SH Deixou as espadas Ai ai Deixou de novo Match point Tipo Do Chuchu Todo mundo lembra Do Toshin Dessas horas K S Tive que gastar o burst Nem antes de jogar no corner Boa O Chuchu tá Variando mais ali no ar Tá mais difícil Da anti-aéreo nele Boa defesa BBB Ai 2D Ok 6K K SSH H Esse dói Ai Boa Vou cunhar o air dash Quase morto Vai ter que gastar faltas Cruzou O bad angle Última partida Ele vai levou O Chuchu começa na vantagem Tem a vantagem do burst Também Não teve medo Do 5H SH Dauro PK PK EPP Jogo na parede SH Não SS 5D Qual vai ser o WhatsApp Ah Esperou no ar Espada Ah Farreou Nossa Usou essa Essa combination Ai Que eu nem sei mais Qual que eu comando Acho que é 4K PPP Pzinho O Chuchu ficou bravo Boa Chuchu 3x2 O pessoal curtiu a partida Próxima partida é minha Inso contra o Nick Agora vai ser o Inso contra o Nick Provavelmente os dois competidores mais fortes Do Treta Ah É que eu estou lendo o chat Por isso Estava lendo o chat Da galera aqui É Vai ser uma luta bem disputada Uma match um pouco complicada Para o Zato E aí E aí E aí E aí Cadê tu Isso Isso Chor Tá na tela aí então pessoal Todas as pools e horários Pra todo mundo que não quer perder nenhum jogo Pra que vocês tenham conhecimento aí De todo o nosso andar aqui junto ao treta Ok, a gente volta com a voz Depois de passar um aperto ali na luta Acordou no final da luta né Mas é Nick contra... quem? Inso Provavelmente são os dois mais fortes que estão aqui né Essa luta é difícil dizer quem é que vai ganhar De verdade o Inso Como o próprio Nick falou O Inso não gosta de jogar contra o Zato Eu não sei porquê, ele fala que é chato Eu não sei também necessariamente como é que funciona a matchup Se alguém tem uma bandana e parece ser bem próximo O Sol não tem aquela movimentação maluca que costuma matar o Zato Mas ele tem muito normal, bom Ele controla muito bem o Neutron E ele provavelmente é muito bom em matar o Edge Principalmente com aquele 2S dele O 5S também Muito ataque de longo alcance Com hitbox bom O Gunflame também O Gunflame é Mas... é... o Sol... mas ele ainda é rápido né Ele é rápido no chão E tem botões muito rápidos Então acho que a chave da luta mesmo é o Sol conseguir matar o Mini Edge E partir pra cima O que que não é o que tá acontecendo no começo dessa luta É... o Nick começou dominando bastante no começo do jogo Ele ainda tá com controle sobre o Neutron Conseguiu derrubar Passando pra pressão do Edge É... foi boostado mas o Burst não mata o Edge de verdade né Como a Edge trova mais pra carregar o Edge de volta do que qualquer coisa Ele teve que voltar por causa que tava sem o hit E agora... eu achava que essa é a chance do Neutron Não pôr respeito mas pelo jeito a gente tá atacado meio mal Nick continua controlando Jogando ele pro canto Vai empurrar com o Edge E vai matar com esse Dush Segundo round Nick começando Apertando o botão Apertando agressivo O Zato realmente não é um boneco muito bom de começar apertando jab Apertando 2S por causa que ele é meio lento nesses botões E o Sol ele acaba comendo ele com farinha Tomou qualquer counter hit né É... tomou qualquer counter hit que fosse O Insta conseguiu jogar ele no canto ali Ele tirou metade da vida Mas ele continua dominando o Neutron de certa forma Só agora com esse Blitz que o Nick virou o round um pouco pro lado dele Tem que respeitar os Mixouts por um tempo Mas acabou o Edge agora É a chance do Insta sair Se não tivesse tomando aquele hit Se não tivesse tomado aquele hit O Nick quer achar um jeito de achar um summon fácil de novo Conseguiu Agora que o Edge está no jogo O Insta tem que respeitar um pouco ou tentar matar Matou o Edge no meio do summon E agora é uma chance por isso matar ele Hum... tentou o dash da MK Não deu muito certo E agora pode ser GG Não... calma, calma, calma Não foi GG Pressão Fafnir on-block sempre uma delícia Isso... Uh... Pontinha do Invite Hell ali Grande Invite Hell Bom round, bom bola, cara Boa match Isso, bom game Em nomes Em terminologia É... Segunda luta Os dois começaram É... Tentando ficar seguros Sem apertar o botão Andando backdash Sendo cuidadosos E neutro Isso num posicionamento Mais tentando baitar os atos Pra fazer alguma coisa Do que tentando correr pra cima Seus avanços com FD Pra ser seguro Agora que ele foi fazer esse dash Mais com tudo Tomou um chutão na cara Conseguiu uma pressãozinha dele Fez um Gunflame Finch, não entendi Uh... Se ele tivesse dado o whiff punch De Fafnir Eu ia gostar Pois é Se desse certo Isso não tá conseguindo se encontrar No neutro O Nick tá zonhando E pressionando E geralmente ganhando No resto da luta Agora que isso Tomou... Aquilo ali foi o fuzzy guard Do Nick Ele levantou dando FD Pulando É... Ele fez aquilo Pra tanto não tomar O hit do sol Quanto não tomar o troco Aquilo foi aula do whiff Que deu pra gente Ano passado E... O Nick é tipo Uma das únicas pessoas Que eu vejo lá Eu pessoalmente não uso Hum... Esse jump dentro Pegando No neutro encounter Deu certo E conseguiu Olha o dano Que ele conseguiu Tudo bem que foi hit preto Mas veja só Levou a vida inteira Praticamente E agora a chance dele De ou matar Ou stunar Mesmo A chance de matar Por causa E os atos no canto Não tem reversal Nada que não seja Os sistemas do jogo Mesmo Pra usar defensivamente Isso não tá nem aí Pra atacar agora Tá com vantagem de vida O Edge tá morto Ele não precisa Ter medo de nada S Gunflame Se tivesse cancelado Aquele S em outra coisa Era morte Olha a chance Matou o Edge O Edge tomou dano Mas pelo menos Ele não tomou o combo inteiro 2S combo Aquilo Ainda Caramba Que pixel Que pixel Os dois só precisam Viver um hit Agora basicamente Tchau Edge Chance do isso Boa Caramba Tô suando Daqui De assistir Ah Começando com o 6P dele Botão favorito Melhor counter poke do jogo Conseguiu Um all de throw Uma coisa que eu acho interessante Do isso É que ele realmente Não costuma ir muito Com o command Ele costuma ganhar No neutro Mesmo E fazer pouco mixado Aquele ali Por exemplo Foi só o segundo All de throw Que deu em 3 partidas 2 partidas Já foi mais do que normal Fafnir E Hum Agora é caixão Era pra ter sido caixão No primeiro Fafnir Mas o segundo Tá ali também Falando mano Bom jogo Pra mim mesmo Um dos campeões Vai ser um desses dois Aí É Sei que como competidor Não já tá falando Um negócio desse Mas Ô louco Danger Time É greve Essa é nova pra mim Uuuuh Ele ficou Na animação Do 5S ali E acabou Não punindo Os caras não conseguem Confirmar os counter hit No neutro E vai tirar o pegô No ar No development certo Dano Os atos Quando consegue Aquele Como ele dá Bastante dano Mas ele não consegue Knockdown Então Costuma voltar Pro neutro O jogo Depois daqui O Nick O Nick sabe Punir aquele Aquele Dive kick Eu Acharam que não dava Pressão O Nick fez uma pressão Meio estranha Com o Snobiru Parando Acho que ele devia Estava tentando Beitar alguma coisa Trades Trades Quem ganhou Foi o Nick Ele tentou fazer Algum tipo De instant overhead Ali Que acabou Indo no vento Pegou Comand grab Vai fazer um Boa Acabou no mid screen Não conseguiu Acabou errando Time O último hit Ali não pegou Ele ficou sem o knockdown Agora ele tem que defender Vai ter que respeitar O edge Por um tempo Quer dizer O sol Nem sempre tem que respeitar Deu aquele dash Do outro lado Do mundo Pegou um edge Trou Eu não entendi O que foi aquele Furo Acho que aqui não é o Comum mid skin Do edge Trou Não tenho certeza Isso fez algumas loucuras Nesse round Acho que ele precisa Se recompor Se recompor um pouquinho Dar uma respirada Pensar Ele é um jogador Bastante consciente Ele costuma Dar uns Shoryoken Meio noi É tipo Caso novo Mas ele está pensando Aqui Não costuma Ser essa loucura Conseguiu Knockdown No canto O que ele vai fazer Fez o safe jump Não sei porque Ele vai fazer o safe jump Aqui no zato Ele tentou Pegar o zato Do mesmo jeito Que ele pegou No round passado Ali que já estava Esperto Matou o edge Ali Ficou seguro E agora Ele tem uma chance De avançar Hum Eu acho que ele Tentou pegar o summon Do edge ali E estava na distância Errada E é obrigado A respeitar de novo E talvez A moeda Isso é Match point Para o Nick Aliás Hum Não consegui Não deu jump Cancel ali No combo Estreio Foi o que fez O bait Do bust Ali O Nick Não quis burstar E acabou Perdendo o combo Por causa daquilo De novo Jogado no canto E agora Que ele começa a rezar Precisa de uma chance O Nick derrubou Vai conseguir A chance dele De summon de novo E agora O Inson vai ter que defender Hum O Fafnir Ele foi Arriscou bem ali Só que o Nick Estava fora da distância Acabou não dando certo E agora Pois é O Nick vencedor Isso na Losers O Nick está na Winner Sirenses Para decidir o próximo Da Winner Sirenses Eu e o inimigo do crime Eu não sei se a gente vai jogar agora Ou se vai ser depois Você pode matar o Nick Normalmente você mata ele É Eu gosto de falar Que vou matar o Nick Eu matei ele uma vez só Mas eu gosto de falar Que eu mato o Nick É sou eu Minha vez Desejo-me sorte O Nick É isso ai galera, agora na Winner Samis ai, inimigo do crime contra Chuchu beleza, Chuchu que acabou de De sair ai de uma vitória Contra o Copini ai Que ele tava praticamente perdendo De 2 a 0 Se recuperou e virou Vamos ver se ele tá melhor preparado agora O inimigo do crime Também até agora ele tá porra Tá jogando bem Ganhou do falso Aqui do coreanês Ozwer ai O stream Começando ai a match Inimigo do crime de Elfield Chuchu beleza de Hanley e tal Vamos ver se eles vão pro jogo Ou se vai ser o Botão check Vamos lá Vamos lá E ai galera, tô de volta Chuchu contra inimigo do crime Partida das irmãs Valentine ai Bom Como é de costume Como é de costume né Chuchu não gosta muito de Elfield Mas No corner assim Ele consegue dar um Dar um jeito ai Espada Espada 2K 2K wifo 2K de novo Foi pro 2KP Aí ó FS vai trazer mostarda Opa É nóis FS Espada Espada Counter hit H Dfd KKK SS Espada S2D Bom Counter throw Shotgun Ah Muito alto Ah Funcionou Hum Achei que ele ia agarrar 2KK Chuchu foi conservador ali Só deu espadinha Chutou um morango Não quero KP KP Obrigado FS Na segunda estação De 20 Oi Achei que ele Perou a rica Vamos lá Segunda partida Tá 1x0 Chuchu Líder vai lá Pra partida dele Da É só a partida Não É o Kaique É o Kaique primeiro Ai 6H counter Tor Nogo pro corner Nossa Hanletal pulou mais alto Que a granada Hum Burst ruim D PPP SS Nossa Recuperou Não era pra recuperar ali Mas Ah well né Espada Espada Boa Defesa do overhead Tomou 2K Defesa Hum Dá pra fechar o round KK Mas minha defesa O Insul já falou Que jogar contra o Zato É muito chato 1x0 Xuxu O inimigo do crime Tá aproveitando o Farslash Da O Felt Além do Farslash Ela tem o 2S Sai da H Também a distância Ai Ai Falhou o DSP 2KP 2D Espada errada Nossa Aquela correção S espada HF espada Jump D Emite Espada passando o vento O Felt levanta mais devagar PPP Ai Nossa Tomou espada Ah 2-0 Xuxu Terceira partida No Bom Champanha Ali No Esqueci o nome Shield Detru Alguma coisa Assim Whatever KP Passou reto Farslash Espada Inimigo do crime Tá com dificuldade Seria bom Se ele conseguisse Um morango Pelo menos Na tela Morango A espada Impediu a sniper Bridal counter hit KSHD Por cima Ui Espada Espada Boa Pegou o avanço Da Hanletal Certinho Jogou pro corner Bom Backdash Ali no Farslash 2H no combo Em pé PPP KP Jump D Jogou longe Genoark Hum Não deu muito resultado O Tauro Com IB Dá pra punir Ali eu acho Vai matar Dá pra matar Burst Bem na hora Espada 6H Hum 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 Esse é o nerf Do champanhe Eu vi ele Saudade do champanhe Nossa O Sissu abriu No high jump H Não tem muita gente Que tem saudade Do champanhe Granada por cima Sniper Boa Hum Nossa Chuchu não recuperou Levou o knockdown Boa Inimigo do crime Dominando esse round Bom air combo Narhan letal Esse vai normal Granada Hum Podia ter tentado 2K ali Unblockable Daquela situação Não Mas O walk ali Funcionava KP PPP Jogou pro corner Espada Low Low Boa defesa Gastou o dead angle Agora ele fez o 2K 5K ali Ele é forte 1x1 Ai Dauro O inimigo do crime Tem a vantagem do burst Mas tá no corner Vai ter que gastar logo É KPK S Dauro PPP S S Espada Garou SP Garou SP Sim Esse é o setup Unblockable Da Unlethal Se você pular Você leva a espada Se você ficar no chão Você toma o throw Normalmente Pra dar counter nisso Tem que ter um reversal Mais uma chance Aí pro inimigo do crime Jogou pro corner Granada por cima Unlethal Teve que defender Gastou a barra SS Tá difícil ainda Ele tem burst Nossa Calvados Ah Morreu no chip Que isso Marvel 3-0 Chuchu Minha próxima partida Vai ser com ele Vai lá líder Próxima partida No stream É Líder Fábio Roche E aí Chuchu Eu felt a easy Um Abraço pro champanhe nerfado Que me acertou em counter hit Várias vezes Acho que eu ganhei de um champanhe No final de um round Ganhou Ganhou Falei até Foi a primeira vez que eu vi o champanhe Nerfado em ação Porque Até então Não tinha visto não Triste Triste Mas é Agora eu tô aqui do lado da Próxima vítima Minha final Minha final é nóis Que? É Então eu tô recebendo ameaças por aí Mas tudo bem Tudo bem A próxima luta vai ser o Copini e o Kaique Tem um jogo na Lourdes pra decidir ainda Dessa rodada Não sei se eles estão decidindo fora do stream Pra acelerar É Eu acho que eles estão jogando Acho que é casual Tá rodando umas partidas off também O Gigi vai jogar agora Ah beleza É que tem duas partidas ali pra essa rodada antes E na Lourdes E na Lourdes agora tá Copini e Kaique O torneio tá rolando Estamos avançando Não amo você ainda Passos largos Você não quer ir lá comer? Esperar acabar o campeonato É A melhor que ainda tem O Willis Luthor Jogar com fome Não faz bem Não quer um salgado lá embaixo Jogar Não quer Tem lá embaixo aliás Tem tem Uns negócios de salgado Uns pastéis Segura aqui O Coelhão tem um oi pra você Alô pro Coelho Tudo bom com você? A gente não pode ficar dando oi Assim pra todo mundo Não é profissional Não é eSports Mas é verdade gente Vamos comer Eu acabei de falar isso Pro Nick Jogar com fome Não dá certo Você joga pior É verdade Inclusive eu fui correr Ali no meio do torneio Porque Difícil Ah é É importante mandar um abraço Pra FGC Da casa do Pops Né A comunidade 103 assistindo Caramba É mais do que eu esperava Tem gente assistindo Guilty Gear no Brasil Por que vocês não jogam Guilty Gear no Brasil? Essa é a pergunta Mas é Fica um abraço Pra FGC Mais sorte que existe Que é FGC Da casa do Pops Sempre lá É E os caras apareceram Vai ser Sim contra O que a gente tá jogando aqui? Ah o líder e o Fábio Nossa Tava confuso Ok líder e o Fábio Fábio de pote de novo Espero que seja Botão Check Por causa que Escolher Potem Que encontrar esse personagem É uma das piores decisões Que você pode fazer Na sua vida Então eu tô torcendo Pra ele trocar de personagem Depois dessa Mas pode ser que não Né Tchau Tchau Ok, agora é a vez, o pô tem que, não, essa coisa só é banida no heavy no hell, no treta pode. Mas é, essa luta é bastante difícil pro potenki, o Sin tem todos esses normais gigantes que seguram a área inteira e ele pode basicamente zonear o pote com o bastão dele, tudo bem que ele foi nerfado agora, a pior coisa que existia pro potenki era o big diver, botão do inferno, mas agora ele tá nerfado, ele é menos 10 no block, então não é tão abusável. E por enquanto até que o round não foi tão ruim quanto eu falei que seria. A cor é banida porque ela é feia, Kepka, e é isso. De novo, o importante pro potenki é que ele conseguia entrar em qualquer matchup, mas nessa aqui ainda mais. E depois que ele entrar ele ainda precisa se preocupar com o Sharyoken do Sin, que pode não ser o melhor, mas ainda é o Sharyoken. o Sharyoken do Sin. Inclusive tá bastante difícil pra mim comentar essa luta, porque eu não sei muito bem dela. Um 6p que cortou o big diver ali, caramba. E daí ele conseguiu o round, caramba, que final. Pois é, o líder, ele tá voando um pouco demais, tá pulando muito pra cima do potenki. Eu acho que ele poderia jogar um pouco mais de trás, só usar big diver, só usar ataques mais longos. Em vez de cancelar o big diver no pulo, que é o que ele tá fazendo, eu podia só cancelar o big diver em comida, ou em alguma coisa que fique de longe. E por causa disso ele tá se colocando muito risco e tá tomando mais round do que precisava. Acertando uns riscos que ele não tá conseguindo confirmar. pegando o potenki no ar, pegando umas posições estranhas. Até agora eu acho que ele não conseguiu nenhum combo muito, muito sim. Pegando o espaço dele pra comer e o potenki só consegue meio que assistir ele dessa distância. Então é bem seguro por sim comer de longe. Quer dizer, no máximo ele toma um slidehead. jogado no canto, ia ter que escapar de um mix-up, mas o Fabio resolveu pular e acabou tomando um anti-aéreo. O campeonato não tá no patch de ontem. O patch é novo demais pra se usar em torneio. Se bem que, ele não faria muita diferença pros personagens que a gente tá jogando também. Ninguém aqui joga de Deezze. Então, a gente tá usando 1.03, eu acho que essa é a versão antiga. De novo, agora eu acho que o líder tá jogando um pouco mais de longe dessa vez. Percebeu que ele não precisava se arriscar. Não tem necessidade de partir pra cima, só segurar a vida. Acertou um Duster direto. Assim, não consegue knock-down do Duster, então eu tenho que ir pra longe. Joga superzinho, fica de bosta. Acabou a comida, não percebeu que tava sem comida. Acabou não sendo punido. De novo, Big Diver, esse é o botão. Agora sim, o líder conseguindo encaixar os combinhos dele. Conseguindo acertar o avanço dele do jeito certo. Acabou sendo jogado pro canto de novo. O Fabio não tá conseguindo aproveitar muitas oportunidades dele pra mixar o sim. Ficando de longe. Big Diver, Big Diver, Big Diver. Usou um Dust meio de longe ali. Big Diver. Ele tá sem comida de novo, agora ele vai ter que arranjar um jeito de comer. Não precisou. Não precisou. O líder mesmo fala que as vezes o problema dele é não comer na hora que ele precisa comer. É, já foi a segunda vez que ele ficou sem comida. O líder tem olhado o pote posteiro na frente dele e não conseguiu punir nenhum dos burst. Não sei porquê, ele é um cara tão experiente em JTG. Ahn... De novo, voltando pro Big Diver. Descobriu que esse é o botão seguro. Provavelmente o Potem que tem um jeito de lidar melhor com isso, mas o Fabio não sabe. Dá pra ver que o Fabio não tá sabendo muito bem o que fazer depois de defender o Big Diver. Mesmo sendo bem negativo. Gol de burst, não entendi de onde veio ele. E agora ele vai ficar triste de não ter burst. Um Big Diver. Hum... Um Big Diver quando tava no ar podia ter pagado muito caro por aqui, ó. Entrando com o Kongo. Vamos ver o que ele faz. Ele não tá avançando muito pra fazer... Pra fazer os Okizemes do Sim, tá simplesmente ficando de boa. Só controlando o neutro, ficando de longe, sabendo que tá funcionando. Não quer se arriscar. Eles... Hum... 6P vai virar qual? Bastante dano. Só que joga ele lá pra longe. E agora vai ter que lidar com o zone do Big Diver de novo. Isso é o que eu acho mais triste do que eu tenho aqui. Acertou... Acertou o... Qual não? Daqui o Hit Knuckle. Ele volta a ser zoneado. Fábio. Fábio cheio dos ICPM. Não tá pagando muito bem esses ICPM. Tá sendo punido. Mesmo quando o Sim bloqueia, ele tá punindo. Eu não sei direito se é negativo ou se é positivo. Hum... Boas ombradas. A pressão de ombrada e petelé com oombrada e petelé. De novo, de volta ao estado de sempre. Um... Piq Diver Come. Deu uma avançadinha. Cabo-se colocando em uma posição meio ruim. Mas, de novo, o Piq Diver pra jogar pra longe. Piq Diver, piq Diver. Ficando por trás mesmo Não quer, ficando pra trás mesmo Não tá querendo saber de avançar Se o tempo acabar ele ganha mesmo Tudo bem que tem 50, tem tempo pra caramba Fábio ficando mais paciente com a aproximação dele Não tá mais jogando ICPM Do nada Mas interessantemente O Fábio não tá lembrando da existência Do slidehead por algum motivo Eu acho que ele podia usar um pouco mais Principalmente nesses momentos que o Sin tá de longe Conseguiu o round dele 2x1 Isso, 2x1 Terceiro round O líder já tá começando pulando pra trás Já entendeu que esquema é zonear Eu acho que os caras estão ouvindo a minha narração Não sei porquê, só que as que eu falei de slidehead Ele começou a usar slidehead E o líder meio que voltou a ser um pouco mais agradecido Eu tô venho pulando muito pra cima De novo, Big Diver pulo Acabou errando por causa da que o Potenkin é pesado Parece que ele não sabe um combo correto pro Potenkin Só controlando Usando os poucos no ar Pouco no chão Usou o Dust pra cima O Sin não tem Dust pra frente? Bom Ele usou o Dust pra cima duas vezes no canto E eu sempre esqueço qual que é o nome daquele golpe ali É o overheadzão Leaps Indo pra cima Mais um Dust no canto Ele jogou o Dust pra cima de novo Pegou um counter hit no ar Conseguiu confirmar o combo Muito bom Jogou o Potenkin no canto Agora ele tem controle total Se ele consegue ir pra cima Se ele quer ficar de longe O round tá parecendo bem difícil pro Potenkin agora Poderia ter sido o caixão Eu não tenho certeza Matou Perfeito 3x1 Muito bom pro líder Está de parabéns Avançou Ele vai jogar contra o Raziel na próxima Mas eu não sei quem é o próximo no stream Vai ser Inso contra Copini Vai ser Inso contra Copini Copini Que quase ele matou de 3x0 Eu tava com muito medo ali Tava bem nervoso na luta contra ele Jogava muito bem pra falar a verdade Lembrando que eu tinha uma máquina mini lá Pra você adiantar o jogo Tava jogando bastante contra ele Nas casuais ontem ali no TRT Bem legal ver ele jogando Espero que ele vá pra São Paulo Heavy North Hell Vou dar uma chamada nele ali Contra Vai jogar contra o Inso Que perdeu Do Nick Essa é uma partida que o Copini consegue ganhar Se ele jogar bem Eu tava assistindo ontem Os dois jogando casual Ele conseguiu atirar lutas do Inso Bastante até Então O Inso, claro, favorito No caso Simplesmente pra ser o cara mais experiente Vai ser uma luta que os dois podem ganhar E aí, tá alimentado? Agora sim, tô vivo Dá pra jogar mais umas 10 horas Pois é, mesmo sempre Sol contra Léo Nenhum dos dois joga com nenhum outro personagem Luta só contra Léo Gorila contra Gorila Loucura total Os dois se baterem Muita porrada Quem gosta de jogo agressivo Quem gosta de ver porrada mesmo Não gosta de zone Essa é uma luta boa pra assistir 6p Mas acho que eles estão testando e botando Infelizmente O próximo vai ser o 6p Ah, então eu vou apostar a diferença Acho que vai ser o Copini Eu vou apostar no 6p ainda O 6p deve ser boa contra o Léo O Léo começa com o 5s dele lá O 6p deve cortar Pode ser igual o Tochi Que começa no 2d 2d É, ele começa no 2h Eu tomo com o TI Saiu voando Nossa Belezinha Vamos ver se vai ser 6p agora Não, não foi Infelizmente Foi cauteloso Ah, ganhou Esse é o 5s que a gente estava falando Aquele botão E pegou um monte ali na luta Quando foi pra ele É, o Insta pegou umas coisas do Léo ontem jogando contra ele Então não sei se foi uma má ideia Parece que o Insta não conhecia o Léo muito bem Ah, e ele disse que não sabia fazer o Option Select de Throne no Léo e aprendeu ontem Ah, eu passo na pé mesmo É, eu tava tendo problemas pra fazer Eu consegui acertar um Só um É É É estranho porque O Block 5 dura mais que você pensa É, e eu acho difícil saber quando o Léo vai fazer o segundo record Não, mas Se possível Se possível Dá pra melhor agarrar o primeiro Se o meu check tiver Shoryuken Ah lá, é o Shoryuken já ali Ah lá Shoryuken Isso aí É isso que a gente veio ver Porrada Ah lá, ele tem que vender pra quê É bom daquilo A gente não tá sabendo o lado Porra Eu também tava com muito problema em saber o lado que o Léo fica Tipo, parece óbvio Mas não é tão óbvio Quando você tá assistindo assim, né Não vai se tão lento Não vai se tá pra agarrar, dá pra fazer aqui de som Boa, boa Você viu o que? Chance dele, safe jump Pegou ele no ar Não sei se... Ah, corner Ele vai ficar um pouco melhor Colocou no corner Agora o famoso corner do sol Difícil de sair do corner do sol Por mais que tenha buracos Hum 2S 2S Esse 2S é bom pra caramba, na verdade Primeiro round do Copini Primeiro round do Copini Isso aí, Copini defendendo Curitiba Vamos ver se ele faz o 6P Ele não quer fazer o 6P no corner round Sem graça Pra pra gente não apostar que ele vai fazer Eu acho que ele tentou agarrar ali Ele não conseguiu, acabou tomando counter hit E aí eu falo, por mais que você erra Ou você fica numa situação ainda pior O que é que é o negócio, né Se ele se unir, o Leo fica desplegando na sua cara É o que é o XG? O XG? O XG? Ou não? O Copini está bastante agressivo ele não tá esperando muito então se isso começar a capitalizar nisso eu não sei se ele vai um caramba 6p soco de pedreiro eu acho que ele tentou esperar o show de ok ali e isso não fez nada eu queria a garrafa que ele saiu com certeza que eu não sei sabe eu acho que o jab surpreendente é um botão bom para se lidar com o leão você fica com medo de apertar o botão mas se você souber as distâncias certas você aperta jab e ele sai da pressão se tiver um char por exemplo para o letal que consegue combar depois do jab e melhor ainda tentou achar um blitz ali não deu muito certo e esse round tá parecendo que vai ser do topini a menos que isso consiga um ritmo muito bom foi colocar na defesa segunda chance não puniu e aí 20 já 2 a 0 começou igual com o fim de conversar também e começando o round ganhando é não conseguiu manter muita pressão o que você começa a parar o teste dele ele fica com mais com medo de ver o leão já meteu 5h counter hit aí nele que dá medo em qualquer um acho é mais uma boa por isso ele também ele gosta de fazer o teste 6 pena pra você tentando você tentando parar o teste dele te mete o 6k na casa fica com medo e vai ser colocado no canto vai ser obrigado a defender um pouquinho e agora isso vai dar dano mas eu acho que não vai matar ainda não e agora isso vai dar dano mas eu acho que não vai matar ainda não e eu achava que ele ia tomar esse caldo eu fiquei com muito medo ele fez um safe jump e ainda tomou o shoryuken ele foi dar um 2k já direto de novo colocado em desvantagem bem grande e é chato você ficar em desvantagem contra o leão e aí você sabe que o próximo hit você morre exato você não pode machar a torre e você tem que bater nele porque você não bater nele ele bate em você então você vai ficar lá em desvantagem ele está fazendo muito fd e quando ele faz fd ele não consegue dar troll naquele segundo recorde é o fd as espais de reta no clube é boa será? será? corner não tem o burst não tem de repente nada é, tá buscando o burst de novo ele está com o super ele vai simplesmente jogar o super ah, não vai mais eu acho que ele não percebeu que ele estava com o super ali isso dando o dragon stall eu não acredito nisso você não conhece o dragon stall do insta não o cara pelo tweet longa falando que não vale a pena usar dragon stall ai no ultimo momento da ultima partida dele ele vem e usa no c comigo ele sempre quer dizer faz tempo eu não jogo com ele online mas ele usava muito o dragon stall ah meu Deus ele tem uns combos de dragon stall tipo ativar dragon stall no meio do combo e ele gosta de usar dragon stall também tipo como se fosse um parry você acerta o vento por causa que ele está invulnerável e te puni com o dragon stall vamos ver se o copini consegue o copini ainda está 2 a 1 ele só precisa ganhar essa luta é 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 não é é que briga malucos ai meu Deus que final de round ai ai que ele fez Fiz isso! Mas tava com muita barra pra isso. É... Eu entendo até a ideia, mas eu tava com muita barra pra isso. Ah, isso! Chegou um counter hit, jogou ele no canho de novo. Agora faz o... Faz o Leo cheirar um pouco, apesar de ter burst. Ai! Jogou fora, sabe? É, jogou fora. Ai! Que pecado, o que ele que faz? O Leo ainda, cara, é isso que eu tava falando. O Leo ainda tá com o burst e o Winston. Achar que o Winston vai tentar apertar alguma coisa. Não tentou, só tomou. Jogou de volta. Uh! Que derp throw! O Copini gosta de fazer aqui de MPH, né? A MPH, que é o D? Ai! Não vai matar ainda, don't play. Vai ficar um pouco... Eu acho que ele vai tentar ficar um pouco mais seguro agora. Pra não tomar exatamente aquilo. Tô passando a risca disso. 5K da vitória. De acordo com isso, o Sol não tem anti-aero bom. What?! Só repassando aí a informação pra vocês. 2x2. Agora o Copini tá passando na cabeça dele aí. Eu já comecei uma luta... Gan de 2x0. Ficou 2x2 de novo. É porque ele precisa ficar calmo agora. Tem que perceber que... O Winston talvez esteja adaptando um pouquinho. Ele precisa mudar um pouco do jogo dele. É... Mantendo muito no DP. Com isso, ele vai ficar um pouco mais seguro de bater nele. Abriu o round e tomou o burst. Mas olha a vida que ele já pegou. Só de um hit. Calma, ok. Desanimador esse começo. Mas aí não pode. Um round de troco. Se você tocar mais cedo isso, ele não valsa muito de visão. Um round de troco. Esses dias ele tá usando um pouco mais. Tem muita escapatória pro Sol, né? Não precisa a gente ter algum mixap, né? E se a pessoa não souber... Fazer as coisas do jump. Eu acho que é só o Nick que sai fazer as coisas do jump. E aço, né? Você acertou nele ali, né? Acertei. Eu fiquei mó feliz. Só que saiu o high jump. De novo o burst. Mete forte pro isso agora. Descontrole. Ficando seguro. O mini tinha que jogar só o FP2. É. No torneio de FP2 ele tava... Esse FP3 aí foi... Máximo meio. Tá bem mais longe. Hum... Ele tá começando. Bem... Bem, bem. O round tá bem bom pro Sol agora. Nossa. Essa prancha de surf. Eu acho que o Insane realmente não vai... Ah... Soltou. É uma chance dele. Faz... Pressão. É uma chance? É... Talvez... É o Insane, né? Talvez ele não vai ficar tão seguro. Olha aí. O... Aquele 5k que pegou a troca de lado... Ah, option select de... Ele fez option select de throw e tá, né? Foi isso. Quer dizer... Eu vou acreditar, né? Vai que ele só machucar também. Faz sentido. Ah... Meu credo não tinha que pagar. Boa luta. 3x2 pro Insane. Confine... Confine... Confine ter que jogar só torneio de até 2. Do 9, cadê você aqui? É... Gente... Ah, o do 9, ele não veio. Então, o Inso segue pra Loser's Final. Não, Loser's Final não, desculpa. Ele tem que ganhar mais uma. É... O Naruto não acredita no... Companheiro dele. É... Os... Amigos... Amigos igual o Naruto. Não dá pra falar nada. Mas a gente não pode interagir com o chat. É eSports. Não? Não, é eSports. Eu tinha que falar tudo há... 2 horas atrás quando eu comecei essa coisa aqui. É eSports. É... É... O horário da KOF a gente tá indo olhar ali quando que vai ficar certinho. Tá... Já já a gente responde, Maguiza. E um abraço pra FGC da casa do Pops. Como sempre. FGC da casa do Land também. É... 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 horas da tarde, ele inclusive já é agora, o Smash Bros já tá rolando agora, tem um stream separado, eu creio que tem um stream separado no stream do Team Dash, tem que esperar duas partidas, você tem que esperar duas partidas na sua próxima, eu acho que a gente vai levar, o que? aqui é a Zeme ainda, né? Dijon Nouris contra Líder, na estação de stream. Giovanni contra Líder Já vou avisando agora, né? O top 3 do Guild Gear vai ficar pra mais tarde sim, vai ser as 6 horas só, então a gente vai jogar, até alcançar o top 3, que até depois da Loser's Final, é, Loser's Final define o top 4, Loser's Semi define o top 4, então acho que a gente vai rodar Loser's Final. Tem a partida de Júnior contra Líder, quem ganhar pega o inimigo do crime, e quem ganhar dos 2 pega isso. Então a gente tem 3 partidas pra ver, depois das 3 partidas a gente vai passar as finais do Mortal Kombat, que eu acho que é top 3 também. É, quem queria saber de KOF, eu acho que KOF é só depois que o Guild acabar, ou não. Então, talvez olhe umas pools de KOF antes, que horas são? São 3 horas? É, difícil. Duas lutas... Ah, então a gente vai ter duas lutas... Espera aí, vai ser KOF, ou não? Espera aí... Os comentaristas não sabem de nada o que tá acontecendo. Tô falando... Os comentaristas, a equipe sabe, exatamente. É, tamo esperando mesmo, tamo esperando... Sou eu que sou o desenfalado. Tô esperando a confirmação. Ai, que delas. Então eu falei errado pra vocês, peço mil desculpas. KOF é logo depois... Vai ter mais duas lutas de Guild Gear. E aí os sinais vão pra 6 horas. Logo depois dessas duas lutas a gente vai pro King of Fighters. Essa é a informação certa, desculpe... Me desculpe por ser tão confuso. Vocês entenderam. É tudo a minha culpa. Então eu não preciso jogar por muito tempo. Então... Posso relaxar. Isso dá o jogo do Nick. Sim, contra chip. Dois caras que eu não gosto muito. Sabe que se a gente não pegar, pegar 4 hits é mais raro que tudo, né? É, isso é até o direto. Eu acho que já testaram os outros. Eu nem vi. O Giovanni... O Giovanni aí tá sabendo jogar aí no jogo, eu tava falando mais cedo. Tá. Caramba, eu nem vi tudo isso. Só que como ele tá meio sem jogar por muito tempo, ele tá meio maluco, assim. Tem que tomar cuidado com ele. Tem que tomar cuidado com os Alpha Blades. E se o líder não tomar cuidado com essas coisas, ele vai sofrer. Eu fiquei esperando bastante ele dar o teleporte em cima de mim e ele quase não lutou. Ele tava fazendo muito Alpha Blades, assim. Pois é, aí eu dou o 2H lá no vazio e não dá o Alpha Blades. Bom counter hit, vai machucar! Ele terminou o combo? Eu acho que ele não terminou o combo. 50% de vida. Ele errou o último hit ali, parou o combo no meio. Podia ter feito muito mais que aquilo. Tentou o golpe que eu nunca lembro o nome. Bull Bash. Bull Bash. Aquilo ali, com o pessoal que tava se mexendo, não é muito recomendado. Eu acho que, possivelmente, o líder parece que ainda tá procurando. Qual que é o botão do sim que eu abuso aqui? Exatamente. Tentou o Bull Bash, não deu certo. Tentou o Big Dive, não deu certo. Tentou o Big Dive, não deu certo. Pegou! O Bounce, você vê que ele errou o combo e depois acertou um outro combo. Não, não. É pra chegar perto. Aham. Aham. O 6 Red, o 5. E como que o Qion, como que o Chip deu aquele dano? Não sei se eu tenho. Tentou. Escolhinho elevador. Tentou. Ai, não sou eu. Tentou. 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 Ainda não encontrou qual que é o botão dele ali. Eu acho que, sendo o Chip, não deve ter um botão mesmo. Uma coisa que você pode fazer aqui. Acho que não. Acho que é... Você tem que prever muito como que o Chip tá se movimentando e colocar a sua Hitbox ali. Acertar um Counter Hit e ganhar. É. Se tratando do C, é exatamente isso. É, tem que ganhar com o seu primeiro Hit. Todo mundo quer de Nick Sápio, né? Tem que derrubar ele e ganhar ele na primeira vez que você tiver a chance. É. O líder tá falhando muito em punir push. É. Na última luta ele tava... Um tanto assim também. É. Nossa. Eu acho estranho. Porque ele jogava Guilty muito tempo. É. Os dois não tão sabendo muito o que eles querem. Não tão se encontrando muito. Muito pulo, né? Opa. Finalmente a gente consegue um combo. Giovanni vai fazer esse Nick Sápio. Quem demora mais pra levantar. É. Esses são os saquinhos. Ó a comida. Informação que você tem do Guilty Gear. Você tem que saber que se a pessoa caiu de barriga pra cima ou de barriga pra baixo, independente de como ele cair, ele pode demorar mais do que os outros. Essa é a vida. Isso é divertido. Não, não é. Só rir, mano. Nossa. Se empagaram pra vir o que? É. 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 Tá conseguindo a pressão dele, né? Tá vendo? Difícil mesmo. O bichinho que você ganha dele dormiu. Ó. Ele está. Boa. O Giovanni está com uma dificuldade pra conseguir os lockdowns. Ele está acertando o combo. Conseguindo as conversões dele, mas quando chega no final ele dá uma errada no combo. Boa. Boa. A parede. Volta a parede. Não, não, não. PPPPPPPPP. Isso aí. Esse round foi bom. Bom round. 2x0 o Pijão Man, né? O que é o senhor falando que não sabe jogar? É. Esse cara tudo fala. Eu não estou jogando, não estou jogando. Eu não lutei. Hum. Boa de burst. Bem maluquinho o burst. E agora ele está todo jogado. Bom SDC. Ele defendeu. Oh. Rastei. O próximo vai ser o overhead. Oh. Tem um round de bounce que ele já tecou agarrando. Nossa. Eu invejo essas pessoas conseguirem tecar agarrando. É muito bom assim. É, pois é, né? Eu sou agarrado. Isso aí. Respeito zero. Uuuu. Bom bait. É, mas ele foi punir com o counter hit do... Da Diogo, eu não sei o que ele ia fazer depois. Ah, dá um sub. Então assim, né? Mas... Ah, é. 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 E deu a chance dele de trazer o jogo de volta. Mas se ele colocar na parede de novo, tem ele que defender. Caramba, ele fez um negócio que o Triama fala que não dá pra fazer. Que é que dá na parede e não dá crota. Não, é que mesmo quando dá crota, ele começa o lado certo. Esse palhaço. Ah, que ele foi crota? Esse foi crota de novo agora? É um palhaço, né? Depende de você ficar do lado que você tá segurando. Interessante. Ui. De novo, o Ball Bash é muito arriscado pra acusar com os personagens. Ele se morre muito rápido. Se você errar, isso é punido. Oh, nossa. Uh. Stylish? Deu um set. Víder tentou dar um tronco. Víder tentou dar um agarrão no tech dele e acabou tomando. Set. Ah, cadê como a Flade? Talvez ele morra agora? Não. A chance dele. Ele precisa transformar isso num kill. Se ele conseguir mais um combo... Uuuuh, der de um burro. Onde que tá o negócio? Cês viram aquilo, né, gente? Eu não sei. Eu sei. Vocês viram. É... É isso aí. É isso aí. É isso aí. Giovanni Wins, mano. Prometo. Giovanni... Top 4? Decidão do Top 4? É. Quem entrar aí vai pro Top 4. E aí eu não tenho certeza se essa é a última luta ou se tem mais uma depois dessa. Eu acho que essa é a última agora. ao o mega pode direto lá, mãe. E aí eu quero trocar o óleo com o tambor pra fazer esse beijo pra celle da Fake Lur�ta da igualra, ela pode virar раз urbote e copper. No meio da terceira é a próxima luta da igualra dizer N summit. Galera do KOF, o ministro chinês a confirmar a inscrição, o anúncio e a barilha lá no 6.9, galera do KOF já se preparando para começar a jogar o campeonato aqui. Não, eu não vou jogar KOF, eu ainda não jogo em 14, ainda. Mas é, quem tá querendo ver KOF, o galera já tá preparando o torneio. Eu fiz, eu não vou jogar o campeonato aqui, será que tem um coleguinha que vem depois, né. Caiu a mão, não, não. É de graça, vai? Enxercando os botãozinhos. Fangão. Tô feliz de ver o Fangão jogando aqui hoje de novo. Espero que ele vá no Heavy Nor Hell. Sempre bom ver um jogador novo. É um felt ship. partida clássica do Brasil São Paulo já viu muito da Jogu contra a campanha por mais que eu tenha visto essa luta é tão maluca que eu não sei explicar ela ah, é assim o chip vai ficar voando vai ficar voando vai enfiar a cara no Q lá e vai ficar triste acho que se resume a isso mesmo é o Felt o chip se movimenta muito rápido muito difícil de acertar porém o Felt é um tanque no momento que ela colocar o botão no lugar certo no momento que ela coloca o botão no lugar certo ela ganha o counter hit ganha dano, joga o chip no canto e mata o chip e é geralmente assim que a partida tem que continuar o Giovanni gosta de fazer esse CH o teleporte chegar jogou aí no canto o chip tem que respeitar a grenada agora errou o tempo um pouquinho a grenada explodiu muito tarde óh aquele reset o Grânia e, estamos fazendo o Burst no... no combo de dash que não precisa, não mas tudo bem é só a gênero tá, shd corner né nada grenada, a shotgun e o chi Não houver necessidade, quer dizer, eu nem ia fazer shotgun. Eu tenho que ter usado um shotgun no meio, mais um combo mesmo. Então no corner era bom dar uma granada a shotgun? É, mesmo com nerf a gente dá para usar ainda. Jogamos pro canto de novo, granada, pressãozinha de granada. O FB acabou empurrando ele para longe, eu não sei muito como lidar com aquilo. Achei que ele tinha reagido. Ih, não pegou na parede ali. Soltou muito cedo. Agora é a chance dele. Quer dizer, ele não conseguiu acertar o hit que derrubava. E o Giovanni não conseguiu ter caça ainda apertando o botão. É difícil pra cá. Essa é a skill. É uma skill que eu vejo muitos jogadores japoneses e eu não vejo muito na gente aqui. Essa aqui é a skill de entender que a pessoa vai tecar e agarrar ela. É, isso faz diferença. A pessoa vai tecar e estou agarrado, certo? É, então. É difícil fazer. Usando o Alphablade e o OTG não está fazendo nada. Não foi. Estranho. Estranho está funcionando. Pongo no canto. De erro ali. Não sei se eu entendo o que ele derrubou. Estranho levantando nos shorts. Perdendo o combo dele. Estranho. Estranho. Tudo bem. Eu achei. Uh, inimigo do 3. Está difícil. Ele agir contra um chip aí. Bastante coisa. Está saindo sem punição. Um pouco mais. Enquanto não, não é. Concer. Aí, ó. Cross-up aqui na cross-up. De novo. Ah, não. Ele jogou muito no Alphablade. Kz! Oh! Kz! 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 E aí? É, acho que o Flanjal não tá acostumado, que eu ainda tô só tomando. Começou a jogar pouco tempo. O chip fica fazendo um monte de coisa, você não sabe o que você pode fazer, olha lá. Que delícia. Dizem que o chip não tem dano, né? Ah, eu tô... Vai com 6H. Champanha nerfada. Oh, louco! Na festa? Isso aí é o famoso com o firme de Garon, isso aí. Olha a vida que tirou, meus amigos. Fez bem, então. Em vez de fazer o combo inteiro em Super, eu dou mais dano. Ai! Uh! Nossa, seria uma delícia no chip. É forte, Giovanni. É um pão com o Giovanni, isso não? Não precisamos entrar com a adaptação desse, o chip provavelmente não joga contra o chip. É, mas se ele conseguir ofendor, eu acho que os Chars são iguais do que eu quero igual. A preocupação é, tipo, o Bruce Layer da vida, que tem que desce. Ele tá tendo um problema em terminar alguns combos agora, ele tá conseguindo as chances. Boa! E essa granada... E essa granada... Oh, bom! Boa! Funiu o Bunch. Back, dash, break down. Tomou um counter-risk que doeu. Nossa! Ficou ali! Ai! Aí, chance dele, colocou no canto, vai fazer a posição dele de granadinha. O FD fez a receia dele com o IFA. Ai, cara, não fica a ributinha. E agora é a vez dele ficar no canto. Giovanni... É um teleporte. É. Eu acho que foi aquilo mesmo, que nem eu queria. Acrosado. O Fangão aprendeu que é Kross. Granada, sniper. E agora? Nossa, esse bridal no vento foi arriscado. Mas deu certo pra ele. Deu certo. 2x1. Deu certo pra ele. Foi um bom lead. Futs. O Matino vai falar que foi graças ao 2S. O... O Champagner faz o que sempre. Sem falar. O 2S vale a pena, meu Deus. Ai, cara. Oh, é a vez do Chico. Talvez não seja a vez do Chico. De novo, o bridal lá. Esse deck dash, cara. Que mágico. O bridal do outro lado do mundo. Não tá sendo punido. Se você não sabe punir o bridal, dá medo. Se você ficar embaixo dele, pode defender. Até hoje eu não sei. Só daí bem entrou, mas... Vai só um restinho. Vai deixar ali que faz, mano. É muito a vida que esse Chico. É o Chico dele. Não é nem culpa do Elfeld. É assim. Trofa? Louco? Deu um pulo reto. Uma das coisas menos... Menos recomendáveis seria pular ali, mas... Como o Jiju fez o pulo, deu certo. Deu certo. Dá pra pegar o cara pulado. É. Ai. Então, cuidado com esses bridal não... Dá defesa. Dá pra ser agarrado ali. Oh. Agora é a vez dele. Dano, dano. O que que ele fez ali, entendi? Errou o último time. Pá. Não tá perdoando o Chico em nenhuma, né? Ah. Boa. Abraços. Eu acho que as pessoas do Curitiba tinham que jogar FT2, cara. FT3 tá dando certo não. Pois é. 2x2 de novo. Não, essa é a matchup de Curitiba. Foi, ganhou uma adaptadinha. O... Aê, boa. Botão nerfado. Tá. Ai. Ai. Abraço pro champanhe nerfado de sempre. Nossa, pra ir fazer errado. Jogou, usou o burst, mais pra jogar ele embora. Tipo, qualquer coisa. Nossa. Uh. Que casuquinha dele, assim. Colocando ali no canto, mas tomou o Sharyu, então saiu do canto também. Volta ao neutro. Oh, meu Deus. Vários B-down no neutro. Muito arriscado esses Braves no neutro. Sorte dele, as do Heal não pediam. Ai. Matou. Match point. Mas eu fomei o fomei, ó. Ó, cortou o 2S. Ó o 1.03 aí, ó. É, desligado o teu pé. Alpa, alpa. Não, o quê? Nossa, olha o risco que eu fico, que da hora. Vai dar muito dano. Ah, perdeu a chance. Agora o Fangão precisa virar. Nossa. E não vai. O chute foi buscar o Braga. Vitória do Giovanni. Giovanni, 3-2. Parabéns. E essa foi a última.